O agro é forte no Vale do Araguaia e desafios no campo não faltam. E a Zoo Fértil, a loja de quem planta e cria, chegou para ficar em Barra do Garças, no Mato Grosso. Conversando, mapeando junto com a nossa equipe, é uma região de muito gado, muito produtora. Como eu falei, é um polo, hoje está se tornando um polo. Conversamos com autoridades da cidade, números, e isso foi o ponto fundamental e definitivo para nós nos instalarmos aqui. A gente está chegando com muito respeito a todos, porém a gente vem com um DNA nosso próprio, a gente vem com um diferencial em termos de atendimento, atendimento a campo. A nossa equipe está tecnicamente já profissionalizada em termos dos produtos, eles vão fazer esse pós-venda também, eles vão às propriedades. Então hoje a gente tem uma equipe interna que faz a venda e temos a equipe externa que vai a campo, que vai saber exatamente a real necessidade do pecuarista hoje. A loja é ampla, bonita, organizada, climatizada e oferece conforto ao cliente. Aí tem o Cristiano, o José Antônio, a Bruna, a Sônia, o Rafael, o Miller, o Jean, o Gilmar e a Ariane, sempre postos para te atender com variedade de produtos e muito mais, produtor. Ferragens, arames, produtos veterinários, produtos para pastagem, como herbicidas, adubação também, foliar, adubação basal, própria marca nossa mesmo. Assistência técnica tem também? Opa, lógico, assistência técnica de ponta e com um ótimo atendimento que a gente sempre prioriza. Preço, qualquer um pode fazer. Atendimento é diferencial da Azoo Fértil. A Azoo Fértil e a Ouro Fino são parceiras dentro e fora do campo, para que a equipe esteja sempre afiada no conhecimento sobre as soluções e assim entregar resultados para o produtor que busca produtividade. O produtor do Vale do Araguaia tem uma característica peculiar. Ele busca informação e ele tem a aceitação da informação. São grandes produtores, são pecuárias de corte, de grandes extensões, mas o mais importante, ele aceita a tecnologia, aceita a informação e é onde a gente atua com a nossa equipe de campo, junto com a equipe da Azoo Fértil. Alguns anos atrás, quando nós começamos, que mudamos do hortifruti grangeiro para essa parte veterinária, para essa parte de pecuária, e a Ouro Fino veio até nós, através de um representante, e acreditou muito na nossa política, na empresa, na lealdade nossa. Então, nós começamos essa parceria e nada mais justo do que hoje a gente está trazendo a Ouro Fino no peito, como nosso parceiro, trazendo os produtos e cada vez mais demandando isso com as lojas que a gente tem hoje espalhado no Estado. E hoje também para o Vale da Araguaia, em Barra do Gárcio.